Mais um vídeo para o canal, hoje é dia de falar de fotografia externa com flash. Cara, conta aí, a gente fez um trabalho de fotografia de produtos há um tempo atrás, infelizmente nosso belíssimo vlog deu ruim no áudio. E eu zoou. Culpa de quem, né? Culpa de quem, né? Por isso que ele está aqui, ele está aqui só para a gente culpar ele. Exatamente, só para dar um tapão, eu ia perguntar exatamente o que o Arthur está fazendo no vlog de hoje. Exatamente. Vamos lá, a gente vai mostrar hoje a diferença de você fazer uma fotografia externa com ou sem flash de produto, né? Obviamente que era um trabalho de malas, enfim. Vamos contar para a galera um pouquinho na prática como é que foi essa parada. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve, né? Alguns alertas. E o Arthur, mais uma vez, como iniciante, vai dar também a opinião dele para saber se é exatamente o que você sente também por ser iniciante. Hoje eu acho que a confiança dele aumenta um pouco por já estar junto com a gente. A gente já tem um norte, né? Não dá para dizer que a gente sabe de tudo, chega fazendo já o certo. Porque a gente testa para caramba também. Não existe certo e errado. Mas uma parada é certa. Quando você está em equipe, você está com pessoas, você acaba tendo mais confiança e mais coragem de fazer. É tipo uma treta, né? É tipo uma treta. Você vai entrar na treta. Sozinho é mó foda, né? Mas está todo mundo, né? Não, não é nem isso. Só de você ver todos os dias com o ritmo de trabalho, às vezes como fazer as coisas, se torna natural. Tipo, semana passada mesmo vocês estavam no Pará, teve coisa para fotografar que desenrolai super bem. Foi fácil, né? Exatamente. Porque você fica vendo o pessoal trabalhar todos os dias e acaba, meu, é assim que faz. É o que a gente fala. Acho que nada melhor do que a dedicação, a prática diariamente. É isso que faz a gente evoluir. Mas vamos para cima do mundão. Vamos falar mais sobre esse job aí. Isso. Qual foi o trabalho? A gente fotografou malas, malas de viagem. E a pessoa utilizaria essas malas para fazer algumas ampliações. Tanto que tem um próximo card aí, de um próximo vídeo que vai ser lançado. Não tem como botar o card que não saiu ainda. Que a gente foi ver essas ampliações já. E ela queria fazer um catálogo, uma coisa mais moderna. Trazer um ar publicitário para o negócio. E, cara, publicidade e flash dá match, tá ligado? Se a gente fosse tentar fazer algo sem flash, ia ser muito difícil atingir um ar publicitário, certo? Isso porque a gente já deu sorte de, no dia, estar super ensolarado, sem nuvem. Já está com bastante luz, assim, iluminação. Enfim, o que o Felipe está falando é exatamente isso. A gente conseguiu trazer um ar publicitário. Vai rolar algumas fotos aí. E eu, particularmente, amei o resultado. Porque, fora a fotografia com flash, quando a gente começa a entender um pouco mais a luz, onde o sol acaba se pondo, isso se torna muito mais fácil a gente pegar uns ângulos que fica animal, né? Ele favorece a sua imagem, né? Então, você consegue utilizar a luz do sol como uma segunda luz para o seu trabalho. Se você está trabalhando com uma só, que foi o nosso caso. Então, vamos começar mostrando qual foi o produto que a gente usou, né? Está aqui do lado do Magno. Produto não. Equipamento. É o acessório, né? É o equipa, né? É. O que a gente utilizou foi basicamente isso daqui, ó. Esse softzinho aqui. Com a entrada para Speedlight. Cara, eu não sei o nome. Eu não sei o nome de suporte. Tem um nome isso aqui, provavelmente. Provavelmente tem um nome. Mas é essa bagaceira aqui, ó. A gente usou essa bagaceira. Colocamos aqui o Speedlight. Pega lá o Speedlight, Arthur. Segura aí, Filião. E depois a gente utilizou também essa barraquinha aqui, ó. Isso aqui, ó. Belo barulho? Simples, né? Bem fácil de montar. Por que a gente utilizou essa parada? Sabe que parece isso. Barraca mágica, né? Por isso que eu falei. É barraquinha, né? Por que a gente utilizou esse equipamento nesse job? Praticidade. Praticidade. Ele é portátil. Foi muito simples, mano. E a gente precisava... E assim, isso não é nenhum equipamento, assim, surreal, né, Filipe? Equipamento bem simples. Cara, é o equipamento mais básico e mais barato que a gente tem pra fazer uma externa. Pra levar pras ruas, né? E assim, mais prático. Tem algumas coisas mais baratas? Tem. Só que não são tão práticos assim. Voltando. Então, vamos lá. Ó, basicamente, como é que você utiliza esse equipamento? Cara, suportezinho, encaixa, trava... Já era. E o softzinho aqui, mesma coisa, mano. Só encaixar. Encaixa. Se liga a velocidade que você monta uma parada pra você trabalhar na externa, tá ligado? Pronto. Se não quiser pôr no tripé, pode levar na mão. É isso. Então, se você tem um assistente, mano, o maluco tá ali, ainda vem com a capinha difusora, tá? É, a capinha vai na frente, né, o difusor. Tem essa primeira... Essa vem aqui na parte de dentro e a outra ali na parte de fora que vai no velcro. São dois difusores. Ou seja, cara, tem coisa melhor e mais prática do que isso pra poder fazer um trabalho? Não tem, velho. Não tem. E assim, o legal disso, cara, é que principalmente aqui nas ruas de São Paulo é um pouco perigoso, né, velho? Não tem esquema. A gente prefere levar sempre um equipamento um pouco mais em conta, um pouco mais enxuto, porque no caso de um assalto, infelizmente, eles acabam levando mesmo e não tem muito o que fazer. A gente acaba entregando e um equipamento mais em conta, às vezes, é uma melhor opção, né, de deixar. É, era a única opção que a gente tinha, né, por conta que tinha que ser speedlight. Não tinha como arrastar uma exatocha e extensão. Não tem tomada na rua. Então, é que tem aqueles... Tem os flashes da Godox, né, que são a bateria. A gente não tem esses flashes, né? Se tivesse, a gente também... Não usaria. Não usaria, não levaria. A não ser casos específicos. O LED também, às vezes, não compensa, não tem tanta intensidade, né? Não, o flash não pega. Cara, mas assim, ó, esse foi o equipamento que a gente levou. Agora, Arthur, qual foi a dificuldade, assim, ó, que pra... Qual foi a maior dificuldade que você acha que a gente teve nesse trabalho, pra você? Nossa maior dificuldade foi achar um lugar que deixasse a gente fotografar, porque como a gente tava lá na Talha Lima, tava uma pegada muito boa, assim, pro intuito de malas, viagens, tava passando avião e tudo mais. Porém, todos os prédios tinham segurança que não deixava a gente fazer o foto lá na frente. Porque, tipo, direito de imagem de prédio, tá ligado? Coisa que não tinha nem logo, né? Todos os prédios da Talha Lima são praticamente iguais, é tudo vidro. E o cara não tava deixando a gente fotografar. Pode crer, a gente meio que teve que se virar com o que tinha. Exatamente. E também o cansaço de tanto a gente andar e tudo mais, a gente já tava, chegou uma hora que a gente tava lesado, sabe? A gente fotografou 30 malas, cara, na rua. Parece que é tudo. 30 conjuntos, é muita, muita mala. E teve que transportar essas malas pra gente em todo lugar que a gente ia. Tudo bem, a gente tava com uma equipe até que grande, a gente tava nós três, mais o pessoal das malas, eles também tavam com ajudante e tudo mais. Isso ajudou bastante. Tinha ajuda dos dois modelos, que a gente tava fotografando também, eles tavam ajudando a locomover as malas. Mas é muita coisa, gente. É mala de viagem, entende? O que mais pegou pra mim, assim, nesse trabalho, quer dizer, não foi o que mais pegou, mas eu acho que o que fez a diferença maior nesse trabalho, fora a luz, né? Que é, normalmente a luz faz a diferença, é a direção. Direção de modelos. Isso é o que mais pega. Se você não for um cara desinibido, se você não for um cara de pau, se você tiver muita vergonha de meio que falar e tal no meio das pessoas por achar que alguém tá te olhando, cara, isso vai comprometer bastante o seu trabalho. Graças a Deus, a gente não tem muito isso. Aqui são três malucos e quando se junta pra um job com outras pessoas malucas, aí que o negócio rola mesmo. Então, acho que essa parte ajuda, né, Felipe? Porque tem muita gente que tem vergonhinha, às vezes, de estar falando, cara... E não é vergonha só do modelo, porque lá nós estávamos no meio da rua. No meio da rua. No horário do almoço, tipo, só a gente começou... Pode ser ser um amigo mesmo, o modelo, não precisa ser, tipo, contratado. A gente começou duas da tarde com pessoas passando no meio da rua, pra você dirigir um modelo, independente do modelo que for, você tem que dar a direção com, por exemplo, algumas pessoas passando na calçada do lado do trabalho, um monte de gente te olhando. Olhando. A gente tava no horário do almoço. Pessoas passando na rua e buzinando, faz uma foto e tal. Então, cara, e você tem que se preocupar com tudo, assim, né? Eu acho que quando você tá em equipe, de fato, é mais fácil. Fica mais fácil. Porque uma pessoa ali tá cuidando do equipamento, a outra tá fotografando, a outra tá cuidando do flash. Então, isso ajuda bastante. Já se você estiver sozinho, cara, é muito bom você se planejar sempre pra levar alguém com você. Leve alguém. Pague ali uma diária. Pelo menos pro cara segurar seu flash, segurar sua bolsa, segurar sua lente com câmera. Você lembra, desculpa te cortar, você lembra o primeiro job que a gente fez junto da Laura? Lembro. Que foi também com flash. Sim, sim. E era só nós dois, cara. Era nós dois, uma debutante e a mãe da debutante. Ali foi... Foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez. Foi tenebroso, né? É, pra mim foi. Eu lembro que eu realmente tinha bastante medo nessa época, principalmente com essa parada de assalto. Eu acho que isso é o que mais pega pra todo mundo. Porque você fica pensando nisso, ao mesmo tempo você precisa dirigir, ao mesmo tempo você precisa chamar um legal. Exatamente, precisa trazer um material bom. E isso é... É, porque a gente tava segurando a iluminação, um olho pra onde tava indo a luz, outro olho na rua. É. Moto vindo, gente... E assim, não era só foto, tinha vídeo também. Entendeu? Então, cada um tinha uma função. Tinha que ficar ligado assim, absurdo. E outra coisa que fez muita diferença é contratar modelos que já são modelos. É, eu ia falar isso agora. Por conta que... Isso faz totalmente diferença. Por exemplo... Foi muito mais rápido do que eu conto disso. O André, que era o homem, o modelo da parada, cara, ele é modelo profissional e ele já tem muita experiência. Então, qualquer coisa que o André fizesse... Era bom. Era bom. Já a... Talita. A Talita, cara, ela é muito desinibida, muito legal, só que ela não é modelo. Ela não tem caras e bocas como os modelos normalmente têm. Mas ela já é bem desenrolada. Mas ela é desenrolada. Então, assim, super funcionou. Provavelmente vocês estão vendo o resultado aí. E, cara, eu aconselho também todo mundo que for fazer um trabalho externo, levar um Speedlight. Eu nunca mais faço um trabalho de produtos sem o Speedlight em mãos. Pelo menos. Porque dá uma diferença absurda. Traz um ar publicitário muito grande. Eu fiquei apaixonado pelo trabalho. Traz um brilho para o produto. Um brilho que normalmente a gente não consegue só na luz natural. Apesar de sim, o trabalho fica bonito. E outra, luz do dia é muito diferente de você levar só uma espada de LED. Às vezes o sol é muito mais intenso. O LED não aguenta. Não tem esquema. Mas, assim, dependendo do horário, ele ajuda. Por exemplo, da parte da tarde para a noite, ele vai iluminar bem o rosto e tal. Super funciona. Mas a gente começou duas da tarde. Mais duas da tarde, onde o sol está explodindo. Cara, ainda mais lá na Ferelima que reflete muito a luz por conta de todos os prédios terem vidro. É, lá é uma intensidade de luz forte. Inclusive, uma das fotos mais bonitas foi exatamente nessa parte, onde a gente conseguiu pegar um reflexo direto do sol. Vamos mostrar, inclusive, as primeiras fotos feitas no início da sessão duas da tarde, que é essa daqui. E essas feitas agora no fim da tarde, que já tem um sol ali, um sol da Golden Hour, né? Conselho também, muita gente fazer, quando estiver em externa, procurar onde está, a luz contra do sol, que normalmente vem um flare, um flare real. Traz uma cinematografia. Isso é muito legal, essa parada de flare, porque quem gosta de fazer manipulação, principalmente no começo, tem um pouco de dificuldade de saber qual é o posicionamento exato do flare. E quando você pega o flare real, você começa a entender onde, de fato, ele acostuma, onde ele costuma acontecer. E isso faz total diferença também. E facilitou para a gente descobrir isso por conta do flash. Porque a gente testava muito mais lugares que a gente sabia que podia, por conta que a a gente tinha uma luz que podia atingir, não ficasse se limitando a, ah, nesse canto bate luz na mochila, então aqui dá para tirar foto. A gente tinha luz sempre. É isso que eu ia falar agora. A vantagem de você ter um flash ali para poder trabalhar, uma luz artificial, faz com que você não dependa só da luz do sol. Então, vai te trazer muito mais versatilidade, praticidade e agilidade no fluxo de trabalho. A luz controlada, no caso. Uma luz que você consegue controlar a iluminação e utilizar o sol como uma segunda luz. Exatamente. Isso se você não tiver uma terceira, eu acho que já falei isso. É. E é isso. Cara, é isso. A gente só queria passar um pouquinho porque a gente não queria perder esse vídeo. Mostrar a nossa experiência. A gente está falando assim da experiência que a gente teve de fato ali, foi na prática a parada. Foi bem legal. É, foi, cara, para mim foi muito bom. Eu adorei o resultado. Você fotografou em externo? Externo foi. Assim, um trabalho, um job de verdade. Isso, um modelo. Agora sim, a melhor parte de tudo, né? Depois de alguns dias, essa empresa, ela teve uma feira, a gente até fez alguns stories. Cara, nosso trabalho estampado lá. Eu acho que a gente filmou isso. A gente vai por aí. Tem um vídeo próximo. E o trabalho ficou lindo. Eu adorei. Então, assim... O resultado final deu bom, né? Deu bom. Conseguimos atingir o resultado que a gente precisava. E é isso. Fiquei feliz pra caramba de ver o nosso trabalho exposto lá de um tamanho gigantesco, em alta qualidade. Primeira vez que eu vejo no nosso trabalho exposto em tanto tamanho. Não também tão grande. A gente já teve outros, né? Mas eu não vi pessoalmente, né? Mas a gente não foi lá pessoalmente. A gente já só viu por fotos que também ficou top. Mas eu faço questão de passar lá em algum momento pra falar sobre os trabalhos que a gente fez, que foram pra lá, que foi da... Maria do Bolo. Maria do Bolo. É um cliente que a gente tem fixo. E é muito legal você ir lá, ver pessoalmente que você acaba entendendo mil coisas na fotografia que quando a gente não vê, a gente não entende. A gente só acha que as fotos é pra rede social. E cara, não é bem por aí não. Os clientes usam em diversas mídias. Exatamente. Bom, pra quem ficou interessado, vou gerar um link aqui embaixo. Vou deixar o link do Softbox. Boa, Arthur. Tem vários modelos, mas o intuito deles é o mesmo. É a mesma entrada, o mesmo soft, entende? E isso funciona super bem. Vou gerar o link e deixar aqui embaixo. Pra quem quiser comprar, adquirir, né? Exatamente. E tem o nosso grupo agora também. Telegram, né? Agora temos todos os vídeos, a gente vai falar do nosso grupo do Telegram, onde a gente tá diariamente agora conversando bem mais próximo de vocês. É um contato mais rápido do que aqui no YouTube. O Arthur tá agora diariamente respondendo todos pra não deixar ninguém sem resposta. Mas o Telegram é um canal muito legal que todo dia a gente coloca vídeos exclusivos, né? Vídeos que... Você vai saber das informações muito mais rápido por lá. Isso. Então vai subir algum vídeo, a gente vai estar toda hora comentando lá pra você tá... Esse vídeo aqui não tem uma data. Entende? O Telegram não. Diretamente ali, todos os dias a gente grava. O tempo inteiro. Cara, tudo certo. Mas? Mas é isso. Mais um vídeo pro canal? Mais um vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham aguentado a gente até o final. Eu duvido. Foram quantos? Vocês querem mais vídeo com o Sony? 20 minutos. 20 minutos de vídeo? 20 minutos de vídeo. Sinto muito, mas assista. Mas é isso. Vai ficar aí. Isso ajuda bastante. Ó, outra coisa, hein? Sempre tem coisas pra falar, né? Agora vai pra 37. Não. A gente vê que às vezes os nossos vídeos, eu tô falando isso em todos os vídeos, tem 200, 300, 400 visualizações, você vai ver que tem 20 likes. Pô, a galera tá consumindo o nosso conteúdo, a gente vem aqui gravar no mó boa vontade. Não custa, no mínimo, cara. Você dá uma clicada no joinha, tá ligado? Esse like, por incrível que pareça, ajuda o nosso trabalho a ser mostrado pra mais pessoas. Atinge o organismo. O organismo, não. O algoritmo. O algoritmo, o mecanismo do YouTube entende isso. Então, assim, se você gosta da gente, se você gosta do nosso conteúdo, se de alguma forma a gente consegue te ajudar, nem que seja um pouquinho, cara, deixa o like. O comentário também ajudou pra caramba. Então, escreve assim, ó. Valeu. Pô, legal, já escreveu. Valeu. Valeu. Agora eu vou dar uma justificativa ainda melhor pra dar o like. Cara, a gente tá alcançando muitos parceiros por conta de vocês, que vocês estão gostando muito dos vídeos. E esses parceiros, eles querem propor algumas coisas pra vocês. A gente consegue muito link de desconto, a gente consegue produz, a gente consegue fazer review, se você tiver em dúvida. Então, cara, esse like tá ajudando a gente e a gente tá retribuindo muito mais em vocês. De forma tanto monetária quanto de informação. Porque, de fato, a nossa ideia é ajudar mesmo. Porque a gente começou na fotografia, a gente sabe como é o começo, a gente sabe que não é fácil. E tudo que a gente puder fazer de verdade pra poder ajudar, cara, a gente vai fazer. Será feito. Será feito. Mais um vídeo? Mais um vídeo. Muito obrigado. Valeu. Um comentário. Até a próxima. Valeu, tá bom.